Oizinho! Hoje é dia de começar um vlog semanal. Hoje é sábado, dia 1º, e eu acabei de gravar o unboxing da Black Friday, que vocês já podem ver porque já está no canal. E eu quero falar um pouquinho sobre as minhas leituras, porque hoje eu acho que vai ter muita atualização. Eu estou empolgadíssima, não vou sair hoje, eu quero começar a ler esse livro aqui. Caramba. O Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz, da Grazão, sobre a história de amor dela com o Chorão. Eu estou doida para ler, eu estava pensando desde o começo que assim que chegassem as minhas compras eu iria ler esse livro. Estou lendo Dança da Morte, que na verdade nem conta como lenda, eu acho, porque eu li 20 páginas. Comecei hoje, inclusive comecei o diário de leitura também. E aqui, vamos lá. Eu estou fingindo ainda que estou lendo David Copperfield, fingindo, porque eu não estou fingindo, porque eu não estou lendo nada. Estou lendo muito. Caíteo, meu amor, já estou bem adiantada agora, comparado às outras vezes que eu mostrei para vocês. E estou lendo Hackeado, do Luca Martini, que é um livro cristão, e eu estou gostando muito. E ontem eu comecei a ler A Última Estação, que é um livro que os autores me convidaram para conhecer. Então vai ser muito legal dividir essa história com vocês aqui nesse diário de leitura também. Ai, feliz com as minhas compras. E queria dizer que eu quero passar o resto da minha vida lendo, não preciso de mais nada. Hoje ainda é sábado, agora, na verdade, domingo, porque agora são tipo meia-noite e 10. E eu estou lendo, comecei agora. E eu já chorei, eu já dei risada, eu já me arrepiei inteira. Eu estou amando, eu estou tipo na página 80, e eu já ia estar tipo na 140, eu acho, se não tivesse tido uma festa do lado da minha casa, que está atrapalhando um monte a leitura. Eu estou até aqui embaixo na cozinha, estava tomando um leite, para eu conseguir prestar atenção, porque lá no meu quarto é impossível, juro. Parece que a festa é dentro do meu quarto. E... É isso, estou amando esse livro, juro. Eu já chorei muito. Tem uma frase bem no comecinho do livro. Que misericórdia. E é muito foda pensar que, tipo, a gente sabe o final da história. Ele morre. É muito, muito, muito louco. E daí tem as fotos. Aff. Meu, olha essa foto. Olha que gato. Meu Deus. Ele é muito cara que eu iria me apaixonar e chorar. Muito. Muito. Muito bom. Estou aqui na página 83. Oi, meus cheiros. Eu estou muito... Nossa, meu cabelo está ololoso. Preciso lavar ele hoje. Eu iniciei esse vlog no sábado. E hoje é quarta-feira. E eu não falei mais nada. Por quê? Porque a Bia estava aqui em casa. E eu meio que li pouco. Tipo, eu li algumas coisas, mas eu li pouco. Eu terminei de ler o... Tem cabelo na minha boca. Eu terminei de ler o Se Não Eu, Que Vai Fazer Você Feliz, que está aqui, porque eu já guardei. Estou um príncipe de tirar. E agora estou lendo A Dança da Morte, que vocês sabem que eu não vou atualizar vocês nesse vlog, porque eu estou fazendo um vlog só sobre ele. Então, só saibam que eu estou lendo. E eu vou começar agora a ler A Vida Invisível de Oritza Gusmão. E eu queria terminar hoje, porque ele é minúsculo. E eu estou na batalha aí para chegar pelo menos uns 50 livros esse ano. Já que nos 60, não, ele não vai chegar. E daí depois tem o resto, né? As outras coisas de sempre, que é o livro do negócio de jejum e oração que eu estou fazendo, o livro da igreja, o livro do Luca Martini, temos o livro do Caio Fernando e o de publi que eu estou fazendo. Eu estou meio perdida em como fazer vlog de leitura. Faz tempo que eu não faço. Mas por isso que eu estou fazendo novamente. Vocês não fazem nem ideia, mas já passou tempo pra caramba desde a última vez que eu falei com vocês, neste vlog. Estou fazendo assim para vocês verem que eu não estou careca. Sou uma mulher tatuada, vou mostrar isso em todos os vlogs. E eu acabei de ler A Vida Invisível de Euridice Guzmão. Eu amei esse livro, gente. A narrativa da autora é muito gostosa. E ela tem uma forma muito massa de, tipo, criticar a sociedade, fazer a gente rir e emocionar tudo ao mesmo tempo. Gostei muito mesmo. Aqui a gente vai conhecer a Euridice Guzmão. Ela é uma mulher, dona de casa, aproximadamente dos anos 80. Ela mora no Rio de Janeiro. E a gente vai ver, tipo, as realidades do dia a dia dela, sabe? O marido controlador, como que ela cuida dos filhos, os sonhos que ela quer viver e não pode por conta do marido, da sociedade. Enfim, é uma realidade muito real que aconteceu muito no passado. É exposta aqui pra gente de uma forma leve, sabe? É uma crítica social que é contada enquanto a gente dá risada. De repente a gente tá rindo de uma coisa que a gente para e pensa, tipo, meu Deus. E parece muito aqueles filmes gostosinhos que passam na sessão da tarde, sabe? Queria muito assistir um filme da sessão da tarde sobre este livro. É bem estilo a resposta, sabe? Aquele lá, histórias cruzadas. Gostei muito, dei cinco estrelas. Foi muito gostoso de ler. Eu só não li ele mais rápido porque eu viajei pra Pucarana. Tinha visita em casa. Tinha muita coisa acontecendo. Fiquei uma semana praticamente sem ler. Mas agora estou na ativa. E terminei essa leitura. E hoje quero começar outro. Estou lendo a última estação, que é aquele lá de Publi. E tem também o Dança da Morte, que está muito lento. Não sei se vai rolar, mas acontece. E mais um que eu queria começar a ler. Nossa, estou muito cansada, gente. Muito cansada. Mais uma atualização. Hoje continua sendo segunda-feira. No dia que eu terminei de ler o Euridze. Guzmão, invisível. Mas... Acabei de dar continuidade à Última Estação. Uh, meu Deus. Que é aquele livro que os autores mandaram pra eu conhecer. E é muito interessante a narrativa. Até agora eu estou conhecendo o Gabriel e o Alex. São dois personagens. Dois personagens diferentes. E a gente está vendo o primeiro dia da vida deles. Até o momento em que eles entram num vagão de metrô. E que vai parar em um lugar extremamente misterioso. Não sei exatamente o que é esse mistério. Porque eu não cheguei nessa parte. Estou bem no comecinho, ó. Página 39. Mas a narrativa dos autores é muito bem amarradinha. Estou gostando muito de ler. E vou continuar atualizando vocês. Vocês estão ouvindo essa música? O Rony Dozo, meu pai, está ouvindo... Está fazendo churrosco. E ele ama ouvir música. O... Ai, Dança da Morte. Está empacadíssimo. Estou, tipo, sei lá, na página 100. Nem nisso. E eu quero começar agora o Dampin. Que é um livro que eu acho que eu vou ler muito rapidinho. E eu espero que eu goste. Apesar de eu achar que não é uma coisa muito na minha cara. Eu quero ler. Porque o trailer do filme me deixou muito interessada. Espero que eu leia e que seja gostoso. É isto. Ah, eu li também o Hackeado. Que é aquele livro do Luca Martini, que é cristão. E é isto. Meu, eu ganhei uma estante. Eu estou muito feliz. Meu pai me deu de Natal. Foi surpresa. Eu não sabia. Eu estou chorando porque eu estou muito feliz. Meu Deus. Vou mostrar para vocês. Ela vai ser montada hoje à tarde. Do nada. Um choro. Meu, foi uma surpresa. Eu nem imaginava. Olha. Muitas repartições. E aqui tem aquelas repartições assimétricas. Meu, vai montar hoje. Eu estou muito feliz. Sério. Eu não acredito. Ela vai ficar aqui, ó. Na frente do meu quarto. Porque eu não tenho mais lugar para colocar livro, gente. Meu Deus. Olha isso. Meu quarto está absolutamente tomado pelos livros. Olha. Tudo, tudo, tudo livro. Livro, 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 livro. Meu Deus. Eu comecei a chorar porque eu não me imaginava. Meu pai estava falando que ele já tinha comprado meu presente de Natal, mas eu não tinha pedido nada para ele. Eu falei, meu, o que esse homem está inventando? E daí chegou a minha estante. Eu estou muito feliz, sério. Nossa, eu nem acreditei. Nossa. É porque eu sempre quis, gente. Eu sempre quis uma estante grande. E é difícil, né? Porque não é uma coisa barata. E eu sempre pensava que eu ia ter quando eu tivesse a minha casa. E daí meu pai fez brilhominha. Eu era muito feliz. Que boba, né? No meio do vlog de leitura, um choro. E agora descobrimos que teremos mais um vídeo montando a minha estante. Mais uma atualização deste diário de leitura. Estou lendo o Dumplin, que é um livro que quem me segue no Instagram está vendo que eu estou em dúvida. Porque, assim, ele é infantil. Ele é... Nossa, minha unha está chechelendo. Ele não é infantil. Ele é YA, adolescente. E a linguagem de um livro adolescente não me apetece mais. Por outro lado, estou gostando muito do mundo, sabe? É assim, é uma menina que ela é gorda. E ela é filha de uma mulher que é, tipo... Era maravilhosa de linda. E ela já está mais velha. Por isso que ela não é mais... Enfim, não está mais no auge da beleza. E ela cuida daqueles beauty pageants, sabe? Que ela é concurso de beleza. E... É no Texas. Tem música do Texas. Tem a Dolly Parton, que eu acho muito legal. Enfim, é toda uma atmosfera muito legal que tem nesse livro. Mas eu estou odiando a narrativa. Entende? Então eu estou em dúvida se eu vou continuar. Se eu não vou. Ele é bem rapidão de ler. Porque é YA. Eu comecei a ler esses dias. Mas a verdade é que eu estou com preguiça de ler. Estou nos dias que eu estou com preguiça de ler. Ou é porque eu não achei nenhum livro ainda que eu estou agarrada nele. Sei lá. O Dança da Morte está intocado, gente. Estou na página 100. E está ali. Não consigo ir para frente. E eu estou em dúvida com esse aqui. Porque realmente não é mais para mim, gente. Não adianta eu ficar me enganando. Mas livro adolescente não é mais para mim, realmente. E eu também estou lendo, sigo lendo, A Última Estação, do Diego Bertioli e do Rodolfo Bezerra. E, gente, essa história está tomando rumos que eu não estava esperando. Eu não tinha lido atrás a sinopse porque eu não gosto de ler livros. Agora eu estou com essa mania. Eu não leio mais livros sabendo do que eles se tratam. Então eu começo a ler meio sem saber o que está acontecendo para eu ter várias surpresas. E o livro é meio terror, meio sobrenatural. E eu não sabia. E foi uma surpresa muito legal. A galera que estava aqui dentro desse metrô chegou na Última Estação. Que é um lugar sombrio, estranho. Diferente de tudo que eles já tinham visto. E eles param dentro de uma cidade onde... A verdade é que eles não sabem nada do que está acontecendo, entendeu? Está todo mundo perdido ali dentro. Eles entram dentro dessa cidade e está todo mundo com medo, todo mundo assustado. E tem uma criatura esquisita lá no meio dessa galera. E eu não estava esperando daí. Eu fiquei muito... Uau, meu Deus, sobrenatural. Bom, novas atualizações de leitura. Agora são meia-noite, eu acho. Estou falando baixinho porque eu estou em um novo lugar de ler. Que é na frente da minha estante, aqui nesse lugar que futuramente, se Deus quiser, será a minha biblioteca barra home office. E hoje é sexta-feira. Não saí, estou em casa. Na verdade, estou a fim de ficar em casa por um bom tempo, só lendo. Eu comecei a ler The Great Gatsby. O Grande Gatsby. E eu estou adorando. Juro, estou na página 88. Eu comecei a ler, tipo, agora. Eu estou muito feliz porque eu estava empacada com todas as outras leituras. E ali tem mais um que eu vou ver se eu consigo começar hoje. Mas estou a fim de ler esse aqui numa tacada só. Está bem bom. Continuarei até eu dormir. E é isto. Amanhã eu quero ver se eu consigo ler bastante também. Mais uma atualização. E claramente podemos perceber o quê? Que a Vika amou ler na frente da estante. Gente, é outra vibe, juro. Eu amei ler aqui. Amei. Ai, é uma delícia. Agora eu estou deitada no chão porque está um calor, desgramento. E daí eu fico de frente para a minha bebê. Ai, eu amei, juro. Muito bom. Vim contar que eu terminei de ler a última estação. Ai, meu Deus. Tem um cachorro morto aqui. Tadinho. Ele está morrendo de calor também. Mas ele não fica aqui na frente do ventilador, gente. Está chovendo muito. Está super escuro. E agora são, tipo, seis horas da tarde. E está no horário de verão, né? Não era para estar escuro, mas está. Tá. Então, vamos conversar sobre esse livro. Que, gente, acabou que foi uma surpresa muito massa. Eu falei para vocês, né, que esse livro é um publi. Eu fui convidada pelos autores para conhecer. E toda vez que eu faço publi, duas, uma. Ou eu pego o livro primeiro e leio a sinopse antes de eu aceitar o publi para ver se vai me interessar ou não. Ou eu vou no escuro, entendeu? Porque eu estou realmente me forçando a conhecer novos estilos de leitura e tal para realmente sair da zona de conforto. Porque, vocês sabem, eu leio muito mais ou menos as mesmas coisas. Então, por exemplo, esse ano eu acabei lendo dois e-books. Um, inclusive, era erótico. E, tipo, nada a ver do que eu gosto de ler. Então, é bom sair da zona de conforto. Mas sempre que o livro não é bom, ou sempre que tem algum detalhe que não me interessa, eu mando e-mail automaticamente. Tipo, na hora, na hora que eu vejo que não está indo. Ou quando eu vejo problemas demais na narrativa, eu já mando e-mail para o autor falando. Ó, então, eu estou achando isso e isso e isso. Você quer continuar com o trabalho? Ou você gostaria de parar por aqui e tal? Não vou falar que não foi nenhum problema, porque eu tive sim. No começo, eu tive um problema, porque eu estava meio confusa com os tempos verbais. Tinha época que parecia que o narrador estava falando no passado, tinha época que parecia que estava no presente, mas sempre se referindo ao mesmo tempo verbal. Não sei se vocês estão entendendo. Às vezes, ele usava verbos no infinitivo, às vezes no imperativo, e sempre se referindo ao mesmo tempo, entende? Então, eu acho que é um pouco de erro de revisão. Inclusive, falei isso para os autores, que eu acho que esse livro é muito bom, e ele precisa passar realmente por uma revisão. Mas, gente, é muito legal, juro. Aqui, então, a gente vai conhecer o Gabriel e o Alex, que os dois acabam pegando o metrô no cotidiano normal, no dia a dia aí da vida, e acaba que esse metrô vai parar num lugar sobrenatural, que eles não fazem a menor ideia de onde eles estão. E junto com eles, mais toda a galera que estava dentro do vagão do metrô. E eles desembarcam, então, nessa terra estranha, onde muita coisa acontece. E, então, tive aqui um prato cheio de terror e mistério. Gente, tem umas cenas aqui que eu fiquei realmente, tipo, arrepiadinha, assim. Ontem eu estava lendo ele, eu dei uma parada, comecei a ler o Grande Guedes, que eu tinha falado para vocês. Mas hoje eu voltei, assim, despretenciosamente, e quando eu vi, tinha terminado. Tipo, a narrativa tem uma hora que ela embala, e ela vai muito bem. Eu gostei muito, gente, de verdade. Aqui embaixo vai ter link na descrição. Caso vocês queiram ou entrar em contato com os autores, ou realmente comprar o livro, mas juro que é uma coisa que, se você gosta de terror e suspense, é um livro que vale a pena dar uma chance, porque é muito legal. Eu sinto alguns problemas ainda na narrativa, por eles serem autores iniciantes. Se eu não me engano, é o primeiro livro dos dois, eu não tenho certeza. Mas é normal, gente, eles estão começando. Caramba, gente, que barulheira! O tempo de chuva, deixa eu mostrar. Ai, nem dá para ver, mas está muito escuro. Sério. Enfim. Eu gostei muito, foi muito, muito legal conhecer, e eu achei o final fantástico. O final eu fiquei até, tipo, achei muito legal. E seguimos na leitura de O Grande Gatsby, que estou na página 132, e eu estou achando muito, muito bom também. Gente, que bom, né, que pelo menos eu estou... Não, que bom não, mentira, porque eu estava lendo aqueles livros lá todos que eu estava irritada. Lembra do Dumpling? Eu dei uma parada, está lá no meu quarto. Agora eu estava realmente só lendo A Última Estação. E o Grande Gatsby. Dei uma parada nos outros. Mas, enfim, vou terminar agora o Grande Gatsby. Agora não. Logo, amanhã, talvez, ou hoje, vai que dá. E depois vamos ver o que eu vou ler. Não sei até onde eu vou levar o vlog. Mas vocês estarão aqui comigo. Bom dia, vlog. Estou aqui de pijaminha, porque a gente é o quê? Íntimo. Para mostrar para vocês que ontem eu finalizei mais uma leitura. Eu já tinha falado com vocês sobre a última estação, né? Gente, olha a olheira. Enfim, terminei de ler O Grande Gatsby e eu amei, gente. Juro, eu amei. É muito boa a forma com que essa história é desenvolvida. E eu terminei o livro completamente apaixonada pelo Jay Gatsby. Juro. Eu, sei lá, eu achei ele um personagem incrível. Ele é muito bem construído e ele é misterioso. A gente acaba a história meio sem saber direito quem que ele é, o que que ele fez. Mas é muito bom. Muito bom. Eu amei o final. É um clássico por algum motivo, né, meus anjos? Então, sei lá, eu amei muito e eu super recomendo para quem gosta de clássicos. Quem não está acostumado a ler clássicos, eu acho que vai gostar também. Porque essa edição aqui tem uma leitura muito fácil. Tem uma tradução muito boa. E eu estava conversando com a Bia, que a Bia tem também uma edição. E ela disse que a tradução dela é muito ruim. Então, procurem uma edição que tem uma tradução mais recente. Essa aqui é muito boa. É da Tordesilhas. Tem a capa do filme. Eu não gosto muito dessa capa, mas a edição é muito boa. A diagramação é muito boa. Ó, deixa eu mostrar. Ó. A diagramação é bem boa de ler. Páginas amareladas. As páginas são grossinhas. Então, tipo, dá a impressão que você está lendo o livro mais rápido. E eu gostei muito desse livro. Foi muito, muito bom fazer essa leitura. E agora eu vou tirar foto dele e da... Da estante. E do A Última Estação, pra eu postar as resenhas. Que eu já acabei de escrever as duas resenhas. Eu preciso postar. E, gente, olha ali em cima. Aqui, ó. Temos uma nova decoração. Meus pais ganharam ontem no Amigo da Onça esse negócio aqui. Então, vai ficar aí na minha estante. Enquanto eu... Sei lá. Poderia ser branco, né? Mas tá bom. E deixa eu tirar foto. Tem outro aqui também pra eu tirar foto. Ainda é domingo. Eu continuo com aquela cara horrorosa. Mas quem se importa? Não é mesmo? Somos íntimos. Nossa, gente. Enfim. Não vou me prender a detalhes. Espero que o barulho do ventilador não esteja ruim. Vai tá. Deixa eu desligar. Gente, Maringá tá um calor que vocês não têm a menor ideia. Juro. Vocês não têm a menor ideia. Bom, comecei a ler Entre Meninos e Lobos. E eu tô, tipo, na página... 24. A diagramação é meio ruim, porque é uma edição econômica, ó. E a diagramação é bem apertadinha. Tem muito texto em uma única página. Mas eu estou gostando muito da leitura. E eu acabei de começar. Gente, será que eu estou ficando boazinha? Estou gostando demais dos livros? Fica aí a dúvida. Ou será que estou lendo livros bons realmente? Então, aqui, neste livro, já aconteceu uma coisa muito doida. O autor conseguiu fazer uma coisa com a minha mente que me deixou muito presa. Aqui a gente tem o ponto de vista de três meninos. Eles são amigos, eles são crianças. Não tenho certeza de qual é a idade deles. Mas eles estão brigando na rua e, de repente, vem um carro. E são policiais. E eles meio que levam detido um dos meninos. E daí, depois, ele troca de cenário. Chega o pai de um desses meninos. E a primeira pergunta que o pai faz é se esses policiais estavam de uniforme. E aí, eu percebi que o autor conseguiu fazer uma coisa muito legal com a minha mente. Ele não falou nenhuma vez que os caras estavam de chapéu, com distintivo, com uniforme. Nada disso. As crianças acham que eles são policiais. E, automaticamente, na minha cabeça, eu imaginei uma viatura policial e policiais. Só que, assim que o pai dessas crianças perguntam sobre os uniformes, eu já percebo que não eram policiais. E que, o tempo todo, a minha mente criou isso porque era o que as crianças estavam vendo. As crianças não sabiam diferenciar homens civis de policiais. E só porque eles saíram do carro com toda a autoridade de adulto, eles acharam que eram policiais. Isso foi muito legal porque, na hora, tipo, na hora, assim, minha imaginação mudou. E eu já enxerguei que não eram policiais. Eu achei isso muito legal. Esse crossover de um... Da visão de crianças versus o olhar de um adulto. Foi muito, muito bom. Gostei muito. E, ou seja, uma das crianças foi sequestrada. Não foi... Ele não foi detido. E eu quero muito saber o que vai acontecer. Esse livro parece que tem um filme que é muito bom e tal. E eu quero assistir depois de ler. Vamos finalizar esse vídeo, gente? Que ele já tá gigante. Eu acho que vocês não me aguentam mais. Estão ouvindo esse barulho? É a geladeira que está congelando. Então, ela está fazendo barulho. Espero que não atrapalhe. É... Eu queria gravar esse vídeo até eu terminar sobre meninos e lobos. Mas eu comecei hoje a editar o vídeo e ele já está bem longo. Então, infelizmente, vou parar por aqui. Mas logo eu faço outro. Tô aqui na metade. E eu estou amando o livro. Ele é muito bom. Muito bem escrito. Com uma trama muito interessante. E é tipo um thriller com um caso de família no meio, sabe? Aqui a gente tem, então, três personagens crianças. Que... Eles eram amigos quando eles eram crianças. E acontece um sequestro de um desses meninos. Eles se afastam. O tempo passa. E com a morte da filha de um deles, eles voltam a se reencontrar. E é muito legal a forma com que isso tudo é descrito aqui, sabe? O autor vai criando a narrativa de uma forma muito gostosa de ler. E me lembra, sim, levemente, os traços de escrita. Tanto do Stig Larsson, quanto da Laiane Moriarty. O Stig Larsson tem um pouco do mistério e da maestria de escrever policial do Stig Larsson. Quanto do envolvimento e construção de personagem da Laiane Moriarty. Então, aqui a gente tem o melhor dos dois mundos. A gente tem uma construção de personagem, uma vida rotineira muito bem feita, muito bem narrada. Com esse mistério aí que tá acontecendo pra descobrir quem que matou. A investigação policial, enfim. Tô gostando muito. Espero muito que o final não seja tão bom quanto todo mundo fala. O Bruno do Navegando ama esse livro. Eu gosto muito do Bruno. Então, eu estou lendo por recomendação dele. E se você quiser saber o que eu achei, vai no meu Instagram que logo vai sair a resenha dele lá. Se você gostou do vídeo, deixa um like pra mim. Se inscreve no canal. Espero que vocês estejam gostando do Dezembro da Felicidade. E manda pros seus amigos, que eu quero muito, muito, muito chegar em 70 mil inscritos até o final do ano. Muito obrigada pela companhia. Beijo enorme e tchauzinho.